Tem voz, sua TV online. E hoje o Tevoz dá uma dica importante para você para este Natal. Você que vai escolher um presente ideal para o seu namorado, namorada, marido, esposa e amigos também, parentes, festas de amigos secretos. Tem tudo aqui no Rô Importes e a gente vai falar e vai dar várias dicas importantes para você. É isso mesmo, Rô. Muito obrigado por nos receber aqui hoje. Muitas opções, né? Tem muitas. Vamos dar algumas dicas para as pessoas? Vamos falar um pouquinho. Olha só esse 212 Black. É lançamento esse aqui. 212 Black. Esse aqui também é lançamento. E o Boss Novo é lançamento também. Mas tem vários perfumes aqui à disposição de vocês. Agora, qual o dia que você dá, Rô? Muitas pessoas, ah, eu quero dar um presente para a minha namorada. Qual o perfume aí que as pessoas gostam bastante, a mulherada, do momento aí? Vamos falar. Estão gostando muito desse aqui, ó, o Scandal, da John Paul. La Vieche Belle também é uma boa dica. E o CH da Carolina Herrera, que é do sapatinho. Top de linha. Temos também na linha dos meninos aí, né? Os jovens. Tem gostado bastante. Você estava dizendo 212, Jump. Ferrari, Azarro, o Fórum. Tem variedades aqui. Agora, o Rô Importes. Qual o endereço para as pessoas que quiserem vir? Telefone para contato também. Vocês entregam? Vocês passam informações, né, Rô? Fica à vontade. Olha, vocês ligando aqui, a gente entrega, se vocês não puderem vir. Aqui, a Rô Importes fica na rua Alfredo Carrara, 178, no Jardim América. Estamos à disposição de vocês. Venham. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL